Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On. A ligação da medicina de ponta com você. Gostaria de agradecer a Escola do Pensar, que cede esse espaço para que nós possamos produzir conhecimento às pessoas. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso segundo programa da série especial Parkinson. Nós vamos falar sobre os aspectos cirúrgicos da doença de Parkinson. E para isso nós trouxemos aqui dois convidados. O primeiro convidado é o doutor Kleber Duarte. Doutor Kleber Duarte que fez medicina lá no Pará, fez a sua residência, a sua especialização em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E depois veio para o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde foi fellow, onde participou do grupo de distúrbios de movimento, cirurgia para distúrbios de movimento, epilepsia. E lá seguiu a carreira, praticamente a carreira toda, né? No Hospital das Clínicas. E hoje é doutor pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Muito bem-vindo, Kleber. Eu que agradeço. Agradeço muito a participação e principalmente estar com vocês, amigos tão especiais. Nosso amigo. O Kleber é o nosso amigo. E nós temos o doutor Edson Chu. Doutor Edson Chu é professor livre docente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também participou do grupo de distúrbios de movimento. Também participou do grupo de dor. E aqui nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é a cirurgia para doença de Parkinson. Então, nós vamos começar perguntando para o doutor Edson Chu. Doutor Edson, quando que a gente indica cirurgia para doença de Parkinson? Como já abordado no podcast anterior, a doença de Parkinson, ela é uma doença que se expressa com os sintomas motores da doença de Parkinson, dessa doença, e os sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. A questão motora é caracterizada por retardo de movimento. Nós chamamos isso de bradicinesia, retardo de movimento, lentidão dos movimentos. Além disso, nós temos os pacientes que podem evoluir com rigidez, que nós chamamos de rigidez plástica. Quando movimentamos os membros dos pacientes, nós verificamos que ao movimento, a musculatura segura e depois solta, segura e depois solta, como se fosse uma roda denteada. E alguns pacientes também evoluem com tremor, tremor principalmente de repouso. Então, dos sintomas motores da doença de Parkinson, essa tríade, ela é muito característica, acontece na doença de Parkinson. E quando que nós indicamos a doença de Parkinson? Como vocês sabem, nós tratamos a doença de Parkinson através de medicação, medicamento, mas não somente medicamento. Tem um outro pilar do tratamento que consiste na reabilitação. O Dr. Kleber depois pode falar sobre isso também. A reabilitação, ela engloba uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, por fonoaudiólogos, por terapeutas ocupacionais, por nutricionistas, por educadores físicos, por psicólogos. Ou seja, além de médicos de diferentes especialidades, nós temos também trabalhado com uma equipe multiprofissional. Bom, tudo isso no sentido de promover uma boa atividade física, que faz parte de um dos pilares do tratamento da doença de Parkinson. Bom, e além da parte medicamentosa, além da parte de pilar de atividade física, nós temos também o tratamento cirúrgico. E quando nós indicamos uma cirurgia? O paciente bem tratado é aquele que faz exercício físico de modo multidisciplinar. Além do exercício físico, nós médicos, nós medicamos o paciente. Ao medicarmos o paciente, o paciente, na maioria das vezes, fica muito bem. Só que, infelizmente, a doença progride em algumas pessoas. Ao progredir a doença, nós somos obrigados a aumentar a dose dos medicamentos, a diversificar a classe de medicamentos e aumentar a frequência das tomadas da medicação. Com isso, o paciente fica bem. Porém, após vários anos, alguns pacientes podem ter a doença agravada. Chega um momento que o medicamento pode não mais fazer tanto efeito. Então, mesmo tomando medicamento, mesmo nós médicos, otimizando o medicamento, otimizando a dose, os tipos de medicamento e aumentando a frequência das tomadas, o paciente pode apresentar o que nós chamamos de flutuação motora. Então, mesmo com vários medicamentos e mesmo com doses altas e mesmo com várias tomadas, o paciente pode ter o tempo de benefício encurtado e passar um tempo na fase off. Fase off significa off no inglês de desligado. Como o Matheus falou, liga-desliga, né? Isso. E o paciente pode estar, entre aspas, como se fosse sem o efeito da medicação. Então, o paciente volta a ter tremor, o paciente volta a apresentar bradicinesia, que é o retardo de movimento, o paciente volta a ter rigidez, né? Essa fase off, mesmo usando medicamento. Aí, o que nós fazemos? Nós encurtamos o tempo de tomada dos medicamentos. Aí, o paciente recebe com dose maior, porque nós somos obrigados a aumentar gradativamente o medicamento. E chegamos a um ponto que, quando damos o medicamento, o paciente toma a medicação, vem uma alta dose de medicamento e o paciente dá uma melhorada. E, ao invés de ter uma síndrome hipocinética, que é a fase off, que tudo fica, os movimentos ficam devagar, poucos movimentos, o paciente pode, alguns pacientes podem apresentar hipersinesia. Ou seja, podem apresentar excesso de movimentos, podem apresentar o que nós chamamos de discinesia. Discinesia são movimentos involuntários que acontecem no paciente, no pico de ação da levodopa, né? O paciente pode ter movimentos involuntários que parecem uma dança, parece que o paciente está dançando, né? E de modo involuntário, né? Ou seja, quando olhamos para o paciente, quando batemos o olho no paciente, nós vemos um paciente como se fosse agitado, com excesso de movimentos, né? Como se estivesse dançando, né? E com movimentos em diversas partes do corpo, né? Bom, aí, depois de alguns minutos, a poucas horas, aí, de repente, vem a fase off. Então, o paciente começa a... Ele vai de um extremo para o outro. Isso, de um extremo para o outro, de uma maneira mais rápida. Quando acontece isso, ou seja, quando acontece a flutuação motora, mesmo com a medicação otimizada, nós começamos a pensar na possibilidade de o paciente ser beneficiado com cirurgia. Então, a primeira indicação de cirurgia, uma das principais indicações da cirurgia, seria a flutuação motora, né? Bom, nós temos uma segunda indicação para a cirurgia, né? Que seria tremor refratário a medicamentos. Alguns pacientes, alguns pacientes, controlam muito bem com medicamento. Porém, infelizmente, a doença pode evoluir para alguns pacientes. E com a evolução da doença, a medicação pode não mais conseguir controlar o tremor. Mesmo nós, médicos, otimizando o tratamento medicamentoso, aumentando a dosagem dos medicamentos, testando diferentes medicamentos, associando medicamentos, nós podemos não mais conseguir tratar o tremor. É quando nós devemos também, independentemente se tem flutuação motora no sentido de dissinesia ou não, independentemente de ter dissinesia ou não, independentemente se tem retardo motor, se tem piora da rigidez ou não, o tremor refratário, se refratário, se não melhora com medicamento, também constitui uma indicação para o tratamento, para o tratamento cirúrgico. Devemos pensar na cirurgia. Bom, temos um terceiro componente que nos faz pensar em cirurgia, que são aqueles pacientes que respondem a levodopa, melhoram com levodopa, só que não aguentam aumento da dose do medicamento. Muito efeito colateral. Isso, são aqueles pacientes que não aguentam a levodopa, porque tem muito efeito colateral. Então, são aqueles pacientes que, ao aumentarmos a dose, o paciente tem tontura, tem caída de pressão, o paciente pode ter sonolência, ou seja, efeitos colaterais, náuseas, efeitos mal-estar, mal-estar inespecífico, às vezes. E piora, às vezes tem que aumentar a dose e aí ele não tolera. Então, com o agravamento da doença, o paciente não aguenta o aumento da dosagem dos medicamentos. Ou seja, intolerância aos medicamentos também constitui indicação de cirurgia para Parkinson. E tem um quarto item. Quarto item significa que nos faz pensar se indicamos ou não a expectativa do paciente e de seus familiares ao tratamento cirúrgico. Por exemplo, nós podemos estar diante de um paciente que, para nós médicos, tem indicação muito boa de cirurgia para doença de Parkinson. Por exemplo, o paciente tem flutuação motora, o paciente tem discinesia, que nós sabemos que melhora bem com a cirurgia de Parkinson. O paciente pode ter tremor refratário à medicação, que nós sabemos que também responde muito bem à cirurgia de Parkinson. Mas aí a família, de repente, nos fala, doutor, mas esses sintomas não nos incomodam. O que mais nos incomoda é que o paciente está caindo muito. Quer dizer, a instabilidade postural é predominante. Ou o que mais nos incomoda é a constipação intestinal. É isso que nos incomoda. A discinesia não incomoda o paciente. O retardo, a fase off, não está nos incomodando. Mas o que está nos incomodando é a constipação intestinal e ele está caindo muito. Aí, quando nós estamos diante desse caso, nós costumamos não indicar a cirurgia. Por quê? Porque existe um desalinhamento entre a expectativa do doente, dos seus familiares e o que a cirurgia pode melhorar. Porque esses dois sintomas que eu citei são sintomas que melhoram um pouco com a cirurgia. O Kleber, você quer complementar um pouquinho? O que você tem a falar a respeito? Você prefere que eu conte uma historinha ou uma historiana? Fica ao seu critério. Deixa eu tentar contar algumas historinhas. A primeira coisa é a seguinte. Antes da gente ter, como hoje a gente tem, medicamentos que permitam fazer um tratamento otimizado, o tratamento cirúrgico do doente de Parkinson já era feito. Os primórdios do tratamento cirúrgico da doença de Parkinson datam do final da década de 1940. Nos anos 1950 e 1960, centenas de milhares de cirurgias foram feitas para tratar sintomas da doença de Parkinson. Por quê? Porque isso foi antes do surgimento da medicação que o conhecimento do senhor acabou de falar. Levodopa. Quando a levodopa surgiu, nos anos 1960, a fala comum era acabou a cirurgia da doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson agora vai ser curada. O que a doença de Parkinson era entendida? Era entendida como uma deficiência de dopamina. Então agora você descobriu uma forma de entregar dopamina no cérebro, sem afetar o corpo, e vai repor aquilo que está faltando. O número de cirurgias no mundo desabou. Passou-se a fazer cirurgia para outras condições, como distonia, como tremor sintomático ou tremor essencial. Mas para a doença de Parkinson, desabou. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como é que era operar essas cirurgias na década de 40, sem ressonância, com muito menos recurso de navegação que você tem hoje? Como é que eram os resultados dessas cirurgias? Puxa vida, depois eu vou mandar para vocês depois um videozinho de uma cirurgia da década de 1950 por um grande cirurgião. Grande, grande cirurgião. Tratando um tremor na doença de Parkinson, através de um procedimento de talomotomia. Assim, o doente simplesmente parou de tremer na hora. Agora, qual o grande detalhe? O que é mais importante? É mais importante você ter um equipamento de última geração espetacular, mas não ter o cérebro pensante. Na época, você tinha grandes fisiologistas. Os neurocirurgiões eram grandes fisiologistas. Por isso que, inclusive, foi até o professor Raul Marino quem cunhou esse termo de neurocirurgia funcional. Esse termo é bem adequado. Porque a neurocirurgia que pratica a cirurgia do estudo de movimento, ela não é uma neurocirurgia anatômica. Ela tem que ser funcional. Para ter uma ideia, já que você perguntou sobre isso, hoje, em relação à programação inicial de computação gráfica, fusão de imagem, corregistro, sistemas de navegações tridimensionais, entende? Que você consegue localizar no espaço a parte daquele núcleo que você tratar é a posição ideal. Na hora que você coloca o teu eletrodo lá, o que acontece? Não é a posição em 30% dos casos. A gente modifica o posicionamento em mais de 30% dos casos pelo estudo da função e não da anatomia. Então, eles eram grandes fisiologistas. E, assim, como a cirurgia tinha que ser uma cirurgia estagiada, porque era uma cirurgia de interrupção de via, que era feita através de aplicação de alguma energia controlada ou modulada, no começo, começou a fazer com energia com corrente elétrica, como, por exemplo, o Guillaume fazia na França, no final dos anos 1940, ela passou a ser feita utilizando uma forma muito controlada de energia, porque ela é uma energia fria, que é a aplicação de radiofrequência. Porque a radiofrequência, ela não é quente. O que ela faz? Ela emite sinal de rádio na ponta e aquele sinal de rádio modifica e mobiliza as proteínas e a água ao redor, produzindo localmente o calor. Então, é uma lesão térmica que você consegue controlar o tamanho da lesão pela temperatura. Ou seja, cirurgias eram, e são, eram lesivas. Assim, na prática, na prática, mesmo a cirurgia dita de estimulação, é uma cirurgia de interrupção de funcionamento. Isso a gente vai comentar daqui a pouquinho. Porque você está utilizando uma tecnologia que, dependendo da estrutura que você está atuando, ela vai modificar a função, vai estimular o aumento da atividade daquela função, ou então inibir. E muitas vezes, na doença de Pax, você está inibindo. O que acontece é que, com o surgimento da levodopa... O remédio, né? É, exatamente. Essa medicação que repõe a dopamina que falta no cérebro, a doença... Os doentes melhoraram subitamente. Só que, depois começaram a piorar novamente, surgindo aquilo que o... O Edson acabou de falar. As de cinesias e a flutuação motora. E outra coisa, os pacientes passaram a viver mais, né? A expectativa de vida aumentou. Muito. E aí, as complicações do remédio não funcionar, aparecerem, e aí a cirurgia voltou. Pois é. Aí, eu tenho uma amiga que diz que um dos principais modos operantes meu é desconstruir conceitos. Tem uma das coisas que é a seguinte. Provavelmente, a medicação não induza de cinesia. A medicação, ela torna uma pessoa que estava rígida, parada, numa pessoa com capacidade de fazer atividade. Ou seja, uma pessoa rígida se torna uma pessoa móvel. Acontece que as estruturas e as conexões dos nervos estão deturpados pela evolução da doença. A de cinesia, ela inicialmente, principalmente nos anos 1980, que isso foi entendido como sendo consequência do uso da levodopa. Tanto é que teve uma fase em que você postergava o máximo possível a reposição de dopamina. Sabe o que aconteceu com esses pacientes que passavam 3, 4, 5 anos depois do diagnóstico sem tomar levodopa? Perderam 3, 4, 5 anos da vida. Porque não fez diferença com relação ao surgimento dessas situações no motor. Não, não fez. Não fez. Depois de 8 anos, estatisticamente, 40% das pessoas tinham de cinesia, tomando ou não tomando levodopa. Nós fomos de uma época em que nós guardávamos a levodopa para usar depois. Isso, o nosso tesouro era levodopa e para que não, achando que pudesse induzir complicações, nós guardávamos para depois. E começávamos com outros medicamentos. Eu acho que o Matheus falou isso no podcast passado. Hoje você não espera mais. Não, Marcelo, uma das coisas mais importantes, e aí o médico, o professor sabe disso, eu gosto muito daquela frase que diz que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Isso, isso, é uma frase. Então, assim, o que era verdade, eu falei, não, peraí, o que aconteceu com 8 anos, usando ou não usando, quando se faz um estudo pareado, você descobriu que depois de algum tempo as pessoas estavam iguais, e aquelas pessoas que não tomaram levodopa perderam 4, 5 anos que poderiam ter vividos bem vividos, se arrastando. Então, hoje em dia, não se posterga mais. O paciente tem indicação de tomar levodopa, ele toma levodopa. O que acontece é que o surgimento, depois dessas dicinesias, voltou-se a pensar na cirurgia. Só que aconteceu, de 1987, surgir a organização da metodologia da estimulação elétrica de estruturas profundas do cérebro. O que é chamado Deep Brain Stimulation, né, estimulação cerebral profunda. O DBS. Exato. Estruturas profundas. Que isso permitiu uma coisa que não tínhamos no passado. A possibilidade de você intervir em regiões, onde se você fizesse uma lesão naquela região, você poderia ou ter um efeito colateral muito grave, ou ter um efeito que se perdesse. Então, você passa a fazer um efeito de uma modificação daquela estrutura por aplicação de uma corrente elétrica contínua naquela região, que pode ser moldada, segundo a anatomia, a função de cada pessoa. Por isso que DBS não é liga e desliga. Você implanta, você vai reprogramar o sistema até chegar na posição, na quantidade, no tipo de corrente mais adequado para cada pessoa. Ou seja, um tratamento extremamente individualizado. Totalmente individualizado. Personalizado. Não ter receita de bolo para isso. Olha só. Eu queria... Eu me lembro que eu estava no... Eu entrei na residência de neurocirurgia em 93. Em 93, eu via os grandes expoentes da neurocirurgia brasileira operando o professor Raul Marino, que na época era professor titular. Foi o primeiro professor titular da Faculdade de Medicina da USP. O professor Raul Marino, ele operava. Ele operava e colocava eletrodo nos núcleos do cérebro usando raio-x. Radiografia simples e pneumoencefalograma. Então, o que o professor Raul Marino fazia? Ele pedia para nós, residentes e os seus assistentes, nós injetávamos ar no sistema ventricular, que é o sistema onde há líquido céfalo raquidiano, água do cérebro. Nós injetamos ar. Por quê? Porque o ar, nós podemos... Ao batermos a chapa de raio-x, nós sabemos onde está o ar. Aí, nós sabemos a anatomia do ventrículo, das cavidades cerebrais. Ou seja, o ar possibilitava a visualização das cavidades cerebrais. E através, traçando, traçando, fazendo a localização, através da radiografia simples, nós conseguíamos colocar um transutor no núcleo que nós queríamos. Então, a mente brilhante do ser humano, mesmo com uma radiografia simples, o neurocirurgião, ele consegue, através de uma radiografia simples, consegue chegar nos diferentes núcleos do cérebro. Ou seja, olha só até onde vai a criatividade humana. E mais ou menos, isso eu entrei em 93. Então, em 93, 94, o professor Raul Marino operava Parkinson, por exemplo, com raio-x de crânio. Raio-x do cérebro. Que vemos praticamente o osso só. E, no caso, os ventrículos. Aí, posteriormente, o professor Manuel Jacobson Teixeira, começou a fazer cirurgias de Parkinson com tomografia, usando a tomografia e as imagens da tomografia para poder introduzir uma agulha e chegar nos diferentes núcleos. Então, o professor Manuel foi o primeiro do Brasil a utilizar imagem e localização por imagem para operar. E, alguns anos depois, com o advento da ressonância, o professor Manuel começou a fazer fusão da tomografia com a ressonância. O Kleber participou de toda essa evolução. Eu lembro que o Kleber, ele era o aprendiz do professor Manuel. Isso há décadas atrás. Há alguns poucos anos. Há alguns poucos anos atrás, Kleber. Eu era residente e o Kleber acompanhava o professor Manuel. E o professor Manuel foi o primeiro, ou praticamente o primeiro, neurocirjão brasileiro a operar pacientes com doença de Parkinson, fazendo fusão das imagens da ressonância com a tomografia. Tudo isso sob o ponto de vista estereotático, atingindo estruturas pequenas como núcleo subtalâmico, que tem mais ou menos 10 milímetros de tamanho. Mais ou menos 1 centímetro de tamanho nas profundezas do cérebro. Então, nós saímos do mapa rodoviário, quatro rodas para o Waze. É isso? Isso é. Mais ou menos isso. Pode chegar onde a gente tem que chegar. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria perguntar para vocês dois. No universo de Parkinson, então, o Kleber lembrou uma coisa muito importante aqui. Era cirúrgico, passou para medicamentoso, e com as pessoas tendo as complicações, na evolução do tempo, o tratamento cirúrgico voltou. Não é que voltou a ser preconizado. Estão vivendo mais, né? Estão vivendo mais, ou seja, complicam. Qual é a porcentagem de pacientes com Parkinson que acabam recebendo um tratamento cirúrgico? Eu... Bom, vou falar do ponto de vista, assim, estatístico, tá? 15% das pessoas com doenças de Parkinson vão poder pensar em algum dia em tratamento cirúrgico. Não obrigatoriamente vão pensar. Porque o que acontece? O grande erro foi pensar que a doença de Parkinson era uma deficiência de dopamina. Ela é uma doença degenerativa. E provavelmente é uma doença priônica. Uma doença priônica não contagiosa por alterações micrometabólicas, desde alterações mitocondriais, alterações enzimáticas, que são muito mais dispersas no cérebro, muito mais intensas em todo o corpo, inclusive a doença de Parkinson não é uma doença do cérebro, é uma doença sistêmica. Porque muitos pacientes começam a ter doença de Parkinson acometendo as determinações nervosas do intestino, ou da glândula celivar, ou do nervo vago, ou do olfato. Então, o que acontece é que muitas das pessoas vão ter indicação pelo seu componente motor, mas vão ter outras complicações que não vão permitir a cirurgia. Então, 15% das pessoas ao longo da sua vida vão poder se pensar em tratar do resto de Parkinson. Desses 15%, mais ou menos metade teria indicação de fazer. Teria indicação de fazer. Edson, no outro podcast, o Matheus falou, e você falou também do Parkinson Plus, que são doenças, que são síndromes parkinsonianas, que não são o Parkinson. É importante, você vai começar, o Kleber complementa, e depois o Kleber passa para o tratamento cirúrgico, é importante fazer esse diagnóstico diferencial entre Parkinson e Parkinson Plus, ou seja, outras doenças que apresentam a síndrome parkinsoniana? Essa diferenciação é fundamental para que o resultado do tratamento cirúrgico seja apropriado. A diferenciação entre doença de Parkinson idiopática e síndromes parkinsonianas atípicas, ou Parkinson Plus, Plus de mais, mais significa outros sintomas, mais sintomas fora da doença de Parkinson, fora dos sintomas da doença de Parkinson. Por isso que existe o termo Parkinson Plus. Seria o parkinsonismo, que são os sintomas em que nós temos na doença de Parkinson, e Plus significa mais outros sintomas que não acontecem na doença de Parkinson. Então, essa diferenciação é fundamental, até que os pré-requisitos para a cirurgia de Parkinson, eles são muito bem determinados para que o resultado seja bom. Então, ao avaliarmos um paciente e ao percebermos que o paciente é um potencial candidato à cirurgia, nós passamos a estruturar no nosso raciocínio clínico os pré-requisitos para a cirurgia. E quais são os pré-requisitos? Vocês vão perceber que os pré-requisitos nada mais são do que itens para reforçar a possibilidade de Parkinson e afastar a possibilidade de Parkinson Plus, ou parkinsonismo atípico. Então, os principais pré-requisitos são, o primeiro pré-requisito fundamental é o paciente ter doença de Parkinson idiopática. Esse é o primeiro pré-requisito, ou seja, para que nós possamos operar um paciente, nós precisamos ter certeza que o paciente tem doença de Parkinson. Ou nós precisamos reduzir a probabilidade de o paciente apresentar parkinsonismo plus ou Parkinson atípico, ou outras doenças que não sejam doença de Parkinson idiopática. Então, isso é importante por quê? Porque a síndrome parkinsoniana atípica, as outras doenças que simulam Parkinson, têm resultado cirúrgico ruim. Por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, paralisia supranuclear progressiva, uma outra doença que é a degeneração córtico-basal, respondem mal à cirurgia. Assim como respondem mal à terapia por levo-dopa. Então, o pré-requisito é selecionar pacientes que respondem bem à levo-dopa. Esse é um dos princípios para a cirurgia, porque a cirurgia vai fazer, entre aspas, como se fosse o papel da levo-dopa. Então, nós temos que diferenciar bem se o paciente tem doença de Parkinson ou se tem atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, ou seja, Parkinson atípico, porque se o paciente tiver possibilidade de ter Parkinson atípico, nós não indicamos a cirurgia. O paciente já não passa no pré-requisito. O segundo pré-requisito importante seria ter diagnóstico de doença de Parkinson por pelo menos quatro anos. E por que isso? Porque nesses quatro anos, nós damos oportunidade do paciente evoluir e damos oportunidade para o aparecimento de sintomas do Parkinson Plus. É, muitas vezes o paciente fala, ah, mas vai esperar quatro anos para operar. Não é assim, né? Quatro anos, nós esperamos quatro anos, tem os aspectos positivos. Os aspectos positivos são, os primeiros quatro anos da doença, geralmente o paciente tem um Parkinson leve ou moderado e realmente não há indicação de cirurgia. Então, esperar quatro anos é bom, porque esperar quatro anos, nós estamos esperando aquela fase em que o paciente está leve a moderado e responde bem a medicamento e, portanto, não há necessidade de cirurgia. Não há necessidade de nós invadirmos o paciente, dar risco cirúrgico ao paciente, sendo que o paciente controla bem com medicamento e exercício físico. Ou seja, nos primeiros quatro anos, geralmente, não há necessidade e é uma oportunidade para nós observarmos o paciente, tratarmos clinicamente e se o paciente tiver atrofia de múltiplos sistemas, degeneração córtico-basal, paralisia supranuclear progressiva, ou seja, se o paciente tiver outras doenças, quatro anos é uma oportunidade para que novos sintomas apareçam para poder reforçar ou descartar a possibilidade de cirurgia. E o terceiro pré-requisito também é para nós sabermos se é doença de Parkinson ou não, porque nós sabemos que a doença de Parkinson idiopática ou a doença de Parkinson típica, ela responde a levodopa. Então, o terceiro pré-requisito é para nós sabermos se o paciente responde a levodopa ou não e se responde adequadamente a levodopa, porque às vezes a família fala, doutor, eu dou levodopa, mas eu não percebo nada. Aí o que nós vamos, é para confiar 100% no que a família fala? Não, nós temos que mostrar para a família que ele melhora com a levodopa. E como nós fazemos isso? Nós fazemos o teste para resposta a levodopa. E como é feito esse teste? Nós pedimos para o paciente, paramos o medicamento por pelo menos 12 horas, ou seja, o paciente está livre de levodopa. Aí nós fazemos um exame neurológico, é direcionado para a doença de Parkinson, exame neurológico direcionado, chamado UPDRS. UPDRS. Esse exame neurológico, chamado UPDRS, é um exame neurológico quantificado. Nós conseguimos, através desse exame neurológico, quantificar e pontuar de 0 a 100 qual é a nota do paciente em termos de desempenho do paciente quanto a sintomas de doença de Parkinson. Aí, o que nós fazemos? Nós damos um teste de sobrecarga de levodopa para o paciente. Nós damos grande quantidade de levodopa para o paciente. Geralmente, uma vez e meia a dose habitual que nós damos. Ou seja, nós fazemos a sobrecarga de levodopa. E o paciente toma levodopa, geralmente levodopa dispersível, que é uma modalidade de levodopa. O paciente toma levodopa e nós ficamos aguardando a levodopa funcionar. Geralmente, a levodopa começa a funcionar melhor meia hora, 40 minutos, 50 minutos depois, dependendo do paciente. Quando nós percebemos que a levodopa está funcionando e está próximo ao pico de ação dela, nós fazemos novamente esse exame neurológico quantificado. Ou seja, nós quantificamos o desempenho motor do paciente. Aí, por exemplo, o paciente melhorou, aí nós graduamos. Nossa, melhorou 50%, respondeu bem. Nossa, melhorou só 20%. E quando que nós consideramos o paciente para operar? Quando essa melhora é de pelo menos 35%. Esse é um outro critério. Quando o paciente, nós damos uma sobrecarga de levodopa e o paciente melhora no exame neurológico, melhora pelo menos 35%, aí é um outro pré-requisito a ser alcançado para que nós possamos operar o paciente. Bom, tem um quarto pré-requisito que nós precisamos levar em consideração. O quarto pré-requisito, até agora, os três itens que eu falei, até agora, é para nós sabermos se o paciente tem doença de Parkinson típica. Ou seja, se pode ser outra doença fora Parkinson, se pode ser alguma outra doença que simula Parkinson, e se o paciente responde bem à medicação, porque as outras doenças não respondem bem ao medicamento. E esse quarto item é para nós sabermos se o paciente tem demência ou alguma doença psiquiátrica grave, incontrolado. Por exemplo, esquizofrenia, nós não vamos operar, colocar um DBS num paciente esquizofrênico descompensado, por exemplo, ou um paciente com uma depressão descompensada. Então, se o paciente tem demência ou não, e por que isso? Porque quando o paciente tem demência, a maioria das vezes, a família fica esperando que a cirurgia melhore a demência. Então, tem uma incongruência entre expectativa da família e o que realmente a cirurgia pode oferecer. Então, para a família, se o paciente tem demência e o paciente continua esquecendo a chave, não sabe onde colocou a chave, vai para a padaria, ao invés de comprar pão, volta com carne, se perde indo para a padaria, se perde dentro da própria casa. O que a família quer, na verdade? que a pessoa não se perca dentro da casa, que a pessoa consiga voltar a trabalhar, que a pessoa consiga ir para a padaria e não se perca no caminho, que a pessoa, ao invés de, na padaria, ao invés de voltar com carne, de voltar com pão conforme o combinado, e acaba tendo uma incongruência de expectativa da família com a cirurgia, porque demência é um sintoma que nós não conseguimos melhorar com a cirurgia de Parkinson, pelo contrário, nós podemos até piorar. E o último, o quinto item como pré-requisito é, será que quando nós fazemos uma cirurgia cara no paciente, por exemplo, no SUS, nós temos esse problema, o Kleber tem esse problema, nós fazemos uma cirurgia cara, nós implantamos um gerador no paciente com uma técnica ultramoderna, usando navegação por ressonância magnética, né, e de repente o paciente mora no interior do Amazonas, na população ribeirinha, e não tem como fazer acompanhamento. É, aí fica difícil. Não tem como voltar a cada três meses, a cada quatro meses, uma vez por mês, conforme necessidade. como é que nós vamos acompanhar esse paciente? Porque a cirurgia não termina com o implante. Depois do implante, nós precisamos ajustar todos os parâmetros de simulação que o Kleber vai explicar para nós no momento apropriado. Ou seja, a cirurgia não termina com o implante, com a locação do eletrodo no núcleo subtalâmico, por exemplo. Teoricamente, o papel do neurocirurgião e da sua equipe de neurologistas é especializado em neuromodulação. Então, o neurocirurgião especializado em Parkinson, que também é especializado em neuromodulação, o papel do neurocirurgião não termina com o implante. O papel do neurocirurgião continua junto com toda a sua equipe. Então, um outro pré-requisito, último pré-requisito que é fundamental é condição social do paciente para o acompanhamento. Acompanhamento. Ele não precisa de ser, ter boa condição necessariamente, mas ele tem que estar próximo ao neurocirurgião, próximo de um grande centro para acompanhar. Kleber? Tem uma coisa assim, interessante. Quando você fala operar do Parkinson, colocar um eletrodo, você não vai colocar o eletrodo no núcleo que está doente. Quem está doente é a substância negra, é a doença principal. Esse núcleo fica um pouquinho acima e ele é o núcleo que está totalmente desorganizado pela degeneração da via. Então, você não está operando o que está doente, você está operando o que a doença provocou, que é a desorganização desse núcleo na tentativa de melhorar essa organização. Olha só que coisa louca. Então, quando você fala sobre paralisia supranuclear progressiva, degeneração ecótico-basal, AMS, você está falando de doenças que são mais difusas e que várias estruturas e várias conexões do cérebro estão totalmente deturpadas. Quer dizer, aquela estrutura que você vai operar já está totalmente deturpada e você vai investir todos os teus cartuchos numa única estrutura, numa única via, sendo que a doença é mais sistêmica. Mas eu tive um caso recentemente que, assim, foi um caso que me fez repensar muito dos objetivos da cirurgia de Parkinson. É um senhor que era acompanhado no consultório há mais de 15 anos com doença de Parkinson, claramente Parkinson, claramente Parkinson, uma melhora, nos primeiros oito anos, uma melhora, assim, brutal com o Levadop, mas brutal. eu tomava o Levadopa, eu tomava o Prempexol, que é um estimulador dopaminérgico, tomava a Celagilina, depois a Rasagilina, que são medicamentos que protegem contra a evolução 2, super bem controlado. Depois, já há dois anos, dois anos e meio atrás, dois anos e meio, um ano e meio antes desses dois anos e meio, ou seja, quatro anos atrás, ele simplesmente começou a decair, começou a fazer de cinesia no pico da Levadopa, encurtamento de dose, tinha horários do dia que ele tomava a Levadopa, não fazia efeito nenhum, e ficava congelado, que a gente usa muito o termo freezing, ficava congelado durante altos períodos, depois subitamente se liberava com de cinesia, aquela flutuação motora que você falou. Fez um teste que a Levadopa, ele teve uma resposta sem a Levadopa, ele teve uma resposta ao teste de Levadopa de mais de 45%. Quer dizer, entrou no critério para a cirurgia. Entrou no critério. Ressonância magnética normal, assim, sem nenhuma doença estrutural, fez o implante, teve alguma melhora e depois começou a decair. Aí começou a decair na cognição, mais ou menos um ano e meio depois, começou a decair na cognição, começou a decair no quadro comportamental, demonstrando que ele começou a ter um processo de mudança do comportamento, provavelmente por mudança global do funcionamento do cérebro, começou a ter mais rigidez, maior dificuldade para caminhar, dificuldade cada vez mais, uma fala mais empastada, mais lentificada. Aí ele fez uma sequência de exames, uma sequência de exames, inclusive vocês fizeram um ultrassom, inclusive vocês fizeram o ultrassom mostrando duas coisas, mostrando claramente os depósitos férricos na substância negra e redução de volume do mesencefalo, que ele não tinha antes e ele foi desenvolver isso 16 anos depois do diagnóstico. Puxa vida. Pois é, eu vou te perguntar o seguinte, Kleber. Por isso que às vezes esperar 5 anos é insuficiente. é uma referência. Isso, 5 anos é um bom tempo. Por quê? Porque a maioria dos casos de partisanismo plus, de partisan atípico, a maioria acaba se manifestando dentro desses 5 anos. Só que existe uma minoria que acaba se manifestando depois. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso é interessante, vocês são neurologistas. Ele em momento nenhum teve alteração do movimento ocular. Olha só. Quer dizer, era uma paralisia supranuclear progressiva que... Não, mas ele veio desenvolver depois. Depois. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, para ser bem pragmático. Temos que ter certeza que o paciente tem doença de Parkinson. Para poder operar doença de Parkinson? Para poder operar, sim. Só que... A gente sabe que o Hospital das Clínicas está aí para isso, para a gente poder fazer mudança. A gente fala daqui a pouquinho. E... às vezes o doente chega para você porque você é uma referência para receber pacientes com doença de Parkinson e alguns pacientes você faz todos esses testes que o Edson falou e tal, parece ser Parkinson mesmo, mas em alguns pacientes você fica... Será que é? E é uma responsabilidade grande. Porque além de fazer uma cirurgia que não é uma cirurgia simples, inócuas, você tem uma responsabilidade com a família. Como é que é isso? Quando você cai de frente a um paciente que você... Não está convencendo, passou nos testes e tal, quer dizer, tem chance de ter um Parkinson Plus. Há duas semanas atrás eu atendi um senhor que tem oito para nove anos de dança de Parkinson. Foi um dos casos que eu indiquei a cirurgia na primeira consulta. ele tem indicação absoluta de cirurgia. Absoluta. Absoluta. O que acontece é que mesmo sendo um grande defensor da cirurgia, mesmo a gente ter feito mais de 400 cirurgias dessas ao longo desse período de 11 para 12 anos, o que a gente pode dizer é o seguinte, a cirurgia não é inóqua. Que talvez tenha sido o que passou com esse doente. É um doente que claramente tinha uma doença de Parkinson, claramente, só que ele desenvolveu um processo degenerativo tardio, um processo degenerativo tardio de uma outra doença. O que acontece? Esses doentes que às vezes a gente indica são doentes que já fizeram toda a confluência de tudo isso que ele falou. E são doentes jovens e aí tem um grande detalhe, a cirurgia tem que ser numa fase da vida em que a pessoa possa recuperar. Não pode ser antes, porque pode não ser Parkinson. e não pode ser tardio numa fase em que ele não tenha o que recuperar mais. Ele tem que estar numa fase em que ele possa se recuperar e se beneficiar. Temos alguns doentes, inclusive recentemente, vou estar dentro de contato comigo porque é um doente que mora em outra cidade, em outro estado, sofreu uma queda, teve uma fratura de coluna, vai ter que operar e a família veio procurar, a gente acaba se tornando uma espécie de referência para tudo, até para resolver problemas familiares. É o médico, isso é o papel do médico. Assim, esse doente é uma coisa muito interessante. Sabe o que ele toma hoje? Ele tomava, ele fazia flutuação motora, ele tomava quase um grama e meio de levodopa por dia, antes de operar. Hoje, ele toma 1,5 miligrama de promepexol e 1 grama de rasagilina, só. O restante da cirurgia melhorou. Melhorou, quer dizer, melhorou muito a qualidade de vida, inclusive. Agora, quando você fica, você tem essa fusão aí, você não tem a certeza, o que fazer? Esperar? Exames complementares? O que você faz? As três coisas, assim, os exames complementares, eles são ótimos para poder te ajudar a complementar o teu exame físico. Você necessita o exame, você vai e pede um ultrassom. O doente, você examina o doente, o doente vai, o ultrassom, ajusta a medicação, volta com o resultado, você examina de novo. Aí você, não, tudo bem, é totalmente coerente, é totalmente congruente, totalmente congruente a queixa do doente com o que ele está se manifestando. Perfeito. Vamos, então, estudar para ver como está essa conectividade, para ver se é uma conectividade adequada para a cirurgia. Aí ele vai fazer uma ressonância com o estudo de conectividade, com o estudo de negrossomo, com o estudo de neuromielina e avaliação das conexões das determinadas estruturas. Ele volta com esse exame, ele é examinado de novo. Então, assim, o doente, você ganha a confiança revendo algumas vezes o doente e conhecendo um pouco da história e vendo ali o que está acontecendo. alguns doentes perdem a indicação de cirurgia. Outros doentes que você achava que não poderia ter, às vezes, acabam tendo indicação de cirurgia. Tem que lembrar que algumas das alterações cognitivas ou comportamentais são decorrentes do tratamento. Ah, sim. Então, quando você percebe que esse doente reduzindo a medicação, ele vai melhorar, inclusive questões cognitivas e comportamentais, a cirurgia é benéfica. Diferente do decaimento cognitivo por progressão da doença. Olha só. E aí, sim, tem uma coisa interessante que a gente tem visto bastante, não sei se tem sido também a realidade de vocês. A gente tem sido procurado ou então tem visto muitos pacientes que já chegam ah, doutor, eu vim aqui porque eu quero operar. Porque eu sei que a cirurgia depositam muita esperança na cura do Parkinson com a cirurgia. Com a cirurgia. E assim, a cirurgia é mais um tratamento que a pessoa utiliza e não o tratamento da doença de Parkinson. Ou seja, uma nota importante, a cirurgia não é curativa para a doença de Parkinson. E ela também não é o tratamento, ela faz parte do tratamento. Porque o tratamento é aquilo que você falou, basicamente, é reabilitação. extrair da pessoa o melhor que ela possa fazer do ponto de vista motor, cognitivo, social, espiritual, é restaurar isso. Joia. Edson, tem alguma coisa a comentar na fusão das doenças? Quer falar um pouquinho de ultrassom antes que a gente passe para os alvos? Para o Kleber? que, nitidamente, na doença de Parkinson, os pacientes melhoram com a levodopa. Porém, no Parkinsonismo atípico, ou seja, aquelas doenças que simulam doença de Parkinson, no início desses sintomas, o início dessas doenças, Parkinsonismo plus, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranucleia progressiva, degeneração córtico-basal, o início dessas doenças, no início, esses pacientes também respondem à levodopa. Esses pacientes também respondem. Por isso que tem que esperar. Isso. Porque no início dessas doenças, a via dopaminérgica pós-sináptica ainda está íntegra. Ainda não está tão degenerada. Então, o que caracteriza essas doenças? O que caracteriza? Qual que é a principal diferença da doença de Parkinson com o Parkinsonismo plus? A doença de Parkinson, ela é caracterizada principalmente por degeneração da via dopaminérgica pré-sináptica, ou seja, substância negra, com o restante do cérebro relativamente preservada por muito tempo. Enquanto que o Parkinsonismo plus, essas outras doenças, né, degeneração córtico-basal, paralisia supranucleia progressiva, atrofia de muitos sistemas, além da degeneração da substância negra, eles também apresentam degeneração de outros núcleos, dos gânglios da base, né, eles também apresentam degeneração da via dopaminérgica pós-sináptica, né, muito mais precocemente do que a doença de Parkinson propriamente dita, né, e quando a via dopaminérgica pós-sináptica é degenerada, degenera, a levodopa já não vai mais funcionar e nem a cirurgia vai funcionar. Por quê? Porque a cirurgia é uma maneira não medicamentosa para os efeitos da levodopa, até que a cirurgia melhora o que a levodopa melhora, se você for pensar. Então, existe um princípio na cirurgia que é que a cirurgia melhora o que a levodopa melhora. Ou seja, quando nós atingimos a dose máxima de levodopa que o paciente aguenta, está na hora de nós substituirmos a levodopa pela cirurgia. Esse é o princípio. Por isso que nós operamos os pacientes. Muito bom. Pode falar. Só uma complementação que surge com relação a isso. Muitas das pessoas acabam tomando, por exemplo, a levodopa para melhorar os sintomas do Parkinson, aumentando a disponibilidade de dopamina no cérebro. A cirurgia pode fazer com que ele reduza a necessidade de medicação para melhorar os sintomas. E ele vai tomar a levodopa só o suficiente para poder manter o equilíbrio cerebral da via que tem a dopamina. Então, exatamente isso, só ilustrando isso que você falou, que ele vai ter uma melhora da função utilizando menos medicação. Uma coisa muito interessante que você falou, Kleber, é o seguinte, você não consegue mexer no que está estragado lá, nos alvos que já foram destruídos. Você vai mexer nos alvos que estão íntegros e desorganizados. O que é alvo? Quais são eles? Para que servem eles? O que você vai fazer com os alvos na cirurgia? O que você pode definir isso para o nosso público? Tá. Alvo é o, digamos assim, eu não gosto muito do termo núcleo porque o termo núcleo demontes, assim, faz você pensar numa homogeneidade do grupo de células. Um agrupamento de células com uma função que estão ali para poder distribuir uma determinada função. A maior parte dos nossos alvos não são assim. Por exemplo, o núcleo subtalâmico que é um negocinho desse tamanho, um centímetro, ele tem funções cognitivas, ele tem funções de proteção contra excitabilidade paroxística do cérebro, ele tem vias que vêm dos nervos, captados dos nervos, caminham pela medula e são responsáveis por manter o equilíbrio postural e estático e também conexões que provocam o tremor, que provocam a rigidez, que provocam a lentificação dos movimentos e que provocam essas flutuações motoras. Então, você dentro dessa estrutura, você tem que achar qual é o melhor ponto para conseguir a melhor melhora com o menor efeito colateral possível. Então, existe uma organização dentro de cada estrutura. O principal alvo hoje, feito para se tratar do Enxupax, que é o núcleo subtalâmico, ele acaba sendo escolhido porque ele é um grande anel viário. Ah, entendi. Ele é um grande anel viário que concentra o tráfego de informações que chega de diversas estruturas, que ali essas informações, elas são reprocessadas, são reprogramadas, cuja função principal de reprogramação dessa via motor vem da substância negra que está degenerada na doença de Parkinson. Então, essa organização está totalmente deturpada. Você vai organizar o trânsito ali. Você vai organizar o trânsito ali e dar prioridade. Você é o agente da CT. Você vai dar. O que o Kleber falou é muito importante. O núcleo subtalâmico, ele faz parte dos circuitos neurais da motricidade do corpo, da cognição, circuitos neurais da dor, inclusive, e circuitos neurais do humor e atenção. Então, o núcleo subtalâmico, isso, e por isso que o estímulo, estimular o núcleo subtalâmico, acaba melhorando vários dos aspectos da vida de um paciente que tem doença de Parkinson. Então, Kleber, você está lá no núcleo, você falou aí o primeiro alvo, eu vou organizar o trânsito no núcleo subtalâmico. Só que o núcleo subtalâmico não é igual em todo mundo, como você falou. Não é. Você tem que personalizar. Como é que é essa questão de você personalizar o tratamento de um paciente lá no núcleo subtalâmico? Conta aí pra gente. Digamos que você quer chegar num determinado bairro. Você utiliza uma programação, uma programação de orientação espacial, que você vai chegar no país, no estado, na cidade, na região e, por fim, o bairro. Acontece que chegar no bairro, nessa região onde você realmente precisa estar, demanda aquilo que o professor Raul Marino falou. A neurocirurgia que opera distúrbio de movimento não é anatômica, ela é funcional. Hoje, existem instrumentos pra você estudar a função daquela estrutura. Existe um padrão elétrico do campo elétrico ao redor da estrutura que, predominantemente, vai melhorar as funções motoras. Então, é em busca disso que se faz. então, esse posicionamento, você aproxima o máximo possível do teu bairro onde você precisa estar, mas pra você chegar na rua e na casa que você precisa, você faz um estudo de refinamento, que é um estudo da função. Tem muitos serviços no mundo que não fazem. Não fazem porque eles têm estruturas de posicionamento, de exames intraoperatórios que a gente ainda não tem. Mas o que acontece é que, atualmente, os resultados com estudos fisiológicos, estudos de função durante o procedimento em que você mostra ali aquela espícula elétrica do campo elétrico, do campo local ao redor das estruturas neurais que são responsáveis por gerar os sintomas da doença de Parkinson e ali você tem que atuar, você consegue fazer esse estudo durante a cirurgia. E o que acontece é que é uma coisa muito interessante. Desde que a gente começou a fazer isso daí, nos primórdios dos anos 2000, 2004, 2005, que começou a se tornar mais corriqueiro, a utilização do estudo eletrofisiológico intraoperatório, o nosso posicionamento do eletro... Nós mudamos muito mais o posicionamento na programação inicial do que antes. Ah, olha só. Porque pequenos... Olha só, quando você faz uma fusão de imagem, uma recusão tridimensional, fica belíssimo no computador. Mas aquilo não é o cérebro da pessoa. Aquilo é uma simulação espacial do que é o cérebro da pessoa. A pessoa deita para baixo, mudou um dois milímetros do cérebro. Então, quando ela muda essa posição, a tua estrutura que você achava que estava naquela posição para ter mudado. Então, quando você faz esse estudo fisiológico, estudo de função durante o procedimento, você faz esse refinamento para poder atuar na área em que tem mais a função motora e evitar, muitas vezes, atuar em áreas em que, se você, por exemplo, for numa posição errada no núcleo, você vai fazer com que essa pessoa tenha muito mais comportamento compulsivo. Ah, olha só. Então, para poder evitar essa atuação e melhorar a função de quem está... Você está trabalhando no espaço de... 3, 4 milímetros. 3, 4 milímetros, quer dizer, um posicionamento... A pessoa pode se tornar compulsiva, a pessoa pode ter outros efeitos colateriais, quer dizer, você individualiza dentro daqueles 3, 4 milímetros onde você vai colocar seu eletrodo. E ainda tem um problema do núcleo. Numa parte mais interna, passa por ali um núcleo, um trato que é responsável pela mobilização do olho. Numa parte mais externa, passa o feixe principal de informações que é a cápsula interna. Ah. Então, você está próximo da cápsula interna, próximo do núcleo do terceiro nervo, tem uma porção que tem uma porção mais comportamental, tem outra porção que você pode piorar a posição, a postura estática e tem uma outra posição que se você atingir essa posição, você vai melhorar tremor, rigidez, sinesia, vai reduzir a medicação. Olha só. Então, assim, por isso que é uma cirurgia... E isso você consegue saber em tempo real. Isso tem que ser feito em tempo real. Por isso o doente acordado, colaborando, participativo da cirurgia, o doente é ativo na cirurgia, ele não é passivo. E ele participando da cirurgia, ele participa dando informações, sendo examinado, junto com as informações trazidas pelo sistema de monitorização eletrofisiológico e levado até lá pela sua programação de computação gráfica. Quanto tempo, mais ou menos, de procedimento? Pois é, atualmente a gente está fazendo essa cirurgia há duas horas e meia, mais ou menos. Duas horas e meia. Então, nós somos, eu e o Kleber, nós somos provenientes de uma escola de neurocirurgia que aqui no Brasil começou com o... de neurocirurgia funcional que aqui no Brasil começou com o professor Raul Marino e posteriormente com o professor Manuel Jacobson Teixeira, ambos são professores titulares de neurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP, em que ambos acreditam que a anatomia do cérebro humano tem funções e ambos também sempre nos ensinaram que cada anatomia tem uma certa... cada estrutura anatômica tem uma certa função e também nos ensinaram que a mesma estrutura anatômica ela pode funcionalmente ser diferente entre as pessoas. ou seja, a questão da variabilidade funcional de uma certa estrutura anatômica entre diferentes pessoas. Então, com isso, nós tentamos buscar a individualização do paciente. Então, nós operamos o paciente, como o Kleber falou, fazendo mapeamento intraoperatório das funções cerebrais. O professor Raul Marino, por exemplo, ele reforçava a ideia da importância de mapeamento cortical numa cirurgia de epilepsia, por exemplo. Mapeamento cortical para nós sabermos se naquele paciente a área da linguagem está naquele lugar mesmo. quem falou isso foi o Yuri em tumores cerebrais. A individualização das áreas. Posso dar um exemplo? Há uns oito ou nove anos atrás, a gente operou uma moça que tinha um enovelado de veias, um angioma cavernoso, em cima da região percular. e a doente ela tinha crises convulsivas que ela começava as crises convulsivas com mutismo, depois generalizava. E o angioma cavernoso tinha sangrado duas vezes, tinha indicação cirúrgica. Quando ela fez o estudo do mapeamento cortical, aquela área já não era mais a área de brocar, já não era a área da linguagem, estava na região parietal. Foi embora. Estava no lobo parietal. Deixa embora daqui. Então, ao invés dela fazer uma cirurgia por causa do mapeamento cortical, aquilo que os primórdios que o professor Raul Marino desenvolvia, que foi extremamente desenvolvido com as técnicas de mapeamento magnético e mapeamento para o tração do córtex, mostrou que aquela região podia ser operada com tranquilidade, porque a linguagem dela... E a função mudou. Mudou. Mudou o lugar. Tinha ido para a região parietal. Olha só. Porque ela nasceu com essa malformação. E o cérebro dela, se desenvolveu com a função parietal assumindo a função da linguagem. E o que aconteceu? Em vez de ser uma cirurgia acordada, não sei o que, foi feita uma cirurgia de uma hora e meia que fez uma incisão desse tamanho em cima da área guiada por navegação. Você vai lá, resseca a região. Dois anos depois, essa moça está sem... Depois da cirurgia, ela ficou sem anticonvulsivante e nunca mais teve alteração de linguagem. E não teve alteração de linguagem com a cirurgia. Pelo contrário, ficou até mais fluida. Quer dizer, a neurofisiologia é muito importante. Essencial. Nas visitas da residência de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da USP, o professor Manuel Jacobsen, assim como antigamente o professor Raul Marino, sempre reforçava que a função cerebral é maleável em termos de localização. Ou seja, a questão da plasticidade neural. A função da linguagem, por exemplo, pode estar numa certa região do lobo frontal, a área da fala, por exemplo, que nós chamamos de área de brocar. Nós chamamos de área de brocar. Pode estar numa certa área e dependendo do paciente, dependendo da idade, dependendo do tempo da doença, porque tem que dar tempo também para o cérebro mudar de lugar também a função. E dependendo do tratamento tipo fonoaudiologia, etc., treinamentos psíquicos, etc., nós podemos mudar de lugar. A área da linguagem, por exemplo, pode mudar de lugar. Olha só, você falou do núcleo subatlâmico, vamos falar de palidotomia. O que você faz na palidotomia? Que alvo é esse? Você pode explicar para o ouvinte? E quais os resultados você espera? A palidotomia foi praticamente o primeiro alvo. A palidotomia, o que é? É você interromper, fazer uma ablação numa estrutura chamada globo pálido. mas não é em todo o globo pálido. Existe o globo pálido externo, existe o globo pálido interno. É na porção medial do globo pálido interno, em que você faz uma ablação daquela região, que pode ser feito por radiofrequência, pode ser feito por radicirurgia, aplicando radiação ionizante focalizada, e atualmente o grande método que é a ablação por ultrassom de alta intensidade. Você interrompe aquelas células que fazem parte da programação motora, você interrompe uma via que é uma via que está deturpada em pessoas que têm algumas distúrbios de movimentos, como na doença de Parkinson, melhorando principalmente os sintomas de maior lentificação, como a lentificação dos movimentos, a bradicinesia, como falou, e a rigidez. Ah, olha só. Melhora menos o tremor, porque a maior parte das células que geram o tremor não passam por aquela via. Se bem que secundariamente essa via pode se modificar, pode se degenerar e algumas pessoas tardiamente melhoram. A palidotomia foi o primeiro grande alvo dos anos 1950 para se tratar esses sintomas da doença de Parkinson. O que acontece? Quando começaram a se fazer as talamotomias, que é uma interrupção de uma outra estrutura que é o tálamo, os sintomas mais visíveis, mais difíceis de tratar na era antes da levodopa da doença de Parkinson, que era principalmente o tremor, o mundo começou a mudar para a talamotomia, mas a palidotomia é a interrupção desse núcleo chamado globo pálido de onde saem, onde chegam estruturas, fibras nervosas, essas fibras nervosas e informações são processadas, elas são otimizadas e ali é onde se processam as informações que geram principalmente a rigidez e a lentificação dos movimentos. Então, quando você faz uma palidotomia, você espera melhorar a rigidez e lentificação dos movimentos. É, a gente usa a palidotomia também para uma outra doença que já não é uma doença lentificada, não é uma doença de síndrome bratinética como é a distonia, porque você modifica, desacopla, desacopla estruturas que induzem o excesso de movimento, aquele movimento incoordenado de músculos que tem ações contrárias que vão atuando de forma intercalada e às vezes conjunta e modificam no cérebro. Toda cirurgia funcional é feita para poder se modificar o cérebro. Sabia que a primeira cirurgia funcional para se tratar de distonia e para se tratar de doença de Parkinson era ressecar córtex. O córtex cerebral. Você lembra dessa história, né? Lembro. Era ressecar. Você tem uma área do cérebro que é o responsável pelo comando principal, chamado córtex motor. E tem uma outra área chamada córtex associativo. Era ressecar essa área de córtex associativo. E na realidade, quando a gente faz a interrupção dos núcleos lá embaixo, na região profunda, você pega uma área que capta um monte de fibras nervosas, um monte de células e ela se concentra nessas regiões. Então, você faz intervenções aonde essas fibras nervosas estão mais concentradas. Com resultados melhores. Com resultados melhores. É, porque senão você teria que fazer intervenção em todo o cérebro. Muito grande. Muito grande. Então, toda a circuitaria é para o cérebro saber melhor o que está acontecendo no corpo. Agora, você falou, vamos voltar ao núcleo subitalâmico e DBS. Tá. Você falou de estímulos ionizantes, você falou de estímulos elétricos, você falou de estímulos... Explica para a gente o que é DBS, que tipo de corrente é a DBS e o que você espera de um paciente quando você instala um DBS nele. Primeiro, aquilo que o Edson falou, o DBS é feito em pessoas com Parkinson, falando especificamente do Parkinson, no qual a levodopa melhora. É um efeito contínuo. DBS, de inglês, Deep Brain Stimulation, é estimulação cerebral profunda, ou seja, uma estrutura que é profunda dentro do cérebro, que você vai colocar um sistema que vai conduzir uma corrente elétrica modulada, controlada, gerada por um gerador de pulsos, tipo um marcapasso. Que tipo de energia é? Elétrico. 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 É uma estimulação elétrica da região. Só que, se você gera uma estimulação acima da frequência e da intensidade com que os neurônios estão disparando, eles param de disparar. Ah, olha só. Então, você faz uma interrupção elétrica temporária de um estímulo, de uma função elétrica dos neurônios que é anormal ou aberrante ou desorganizado ou doente. Então, o Deep Brain Stimulation, assim, durante, se achou que era somente estimulação? Não. Você faz também uma interrupção elétrica. Em algumas estruturas, a gente faz, em outras condições, em outras doenças, um estímulo que você fortalece o efeito daquela região e, com isso, aquela região passa a atuar de forma mais adequada para a necessidade da pessoa. Agora, o DBS é a estimulação através de um sistema implantado com polos intercalados com sistemas de isolamento, quatro, oito contatos, contatos que podem ser anulares ou contatos que podem ser segmentados para poder permitir que você coloque uma corrente mais para um lado ou mais para o outro, mas a intenção é você abranger com essa corrente elétrica com uma determinada frequência mais alta, geralmente a gente utiliza frequências acima de 100 Hz, com uma corrente elétrica que vai inibir o funcionamento daquela região, mas você vai moldar a corrente elétrica à anatomia da pessoa. Então, é um sistema que é implantado nessa região, a vantagem pode ser implantado bilateral, porque você pode modular a corrente elétrica de forma diferenciada entre um lado e outro. Normalmente você faz em dois lados, então. A Parkinson, sim, porque a doença é sistêmica. A doença é sistêmica. Existem algumas condições, como, por exemplo, procedimentos ablativos, como com o ultrassom de alta intensidade, que tem a sigla de RAIFU, você faz uma ablação porque é um processo de interrupção, para poder melhorar aquela função. Você espera o cérebro se adaptar, depois pode repetir em uma estrutura similar a essa, ou então, meio que conectada a essa ou do outro lado, para poder melhorar globalmente. Mas o DBS, geralmente, a gente planta dos dois lados ao mesmo tempo, para melhorar os sintomas. Tem que lembrar, se mesmo que a pessoa tenha um tremor, por exemplo, o sintoma do Parkinson, você tem um tremor, um sintoma predominante de um lado, mas você tem sintomas globais. A doença é global. Só que aí tem detalhe, a grande vantagem das cirurgias de interrupção é que você dá independência para o doente. Porque quando você coloca um marca-passo como esse, a gente costuma dizer que o doente casa com o médico. Porque ele tem que frear com uma certa frequência, claro, depois vai se tornando mais espaçado, mas durante um tempo, ele precisa ir moldando aquela estrutura com estímulo até chegar na programação ideal para ele. E algumas vezes, quando você faz o procedimento ablativo, você já faz a ablação. Você fez aquela interrupção, você fez. Quer dizer, o resultado é aquele. O resultado é aquele, o efeito colateral é aquele, mas assim, ele pode flutuar ao longo do tempo. Voltando a falar palidotomia, a grande questão da palidotomia é que a resposta da palidotomia é a longo prazo. Por quê? Porque quando você faz uma desconexão no globo pálido, você inicia um processo de desconexão de outras subestações. Você modifica todo um circuito. Por isso que, às vezes, o resultado de uma palidotomia, você vai construir seis, nove meses, um ano depois, às vezes, da cirurgia. O resultado maior. E o procedimento de palidotomia tem a vantagem de que dá independência. Fez o procedimento, o paciente não tem um aparelho implantado. Fez o procedimento, acabou, não teve efeito colateral. Alguns acompanhamentos. Acompanhamentos, ajustar a medicação. Mas não muito como o DBS. Como o DBS. DBS, sim. DBS, mas o DBS tem a grande vantagem de que você melhora sistemicamente a pessoa. E tem um resultado maior sobre o tremor. Sobre o tremor. Todos os sintomas. Sobre tremor, rigidez, bradicinesia. Porque tem uma coisa, dor, por exemplo, uma coisa que a gente esquece, às vezes, de citar. O doente com Parkinson tem muita dor. Tem mais pessoas que tem Parkinson e tem dor lombar do que tem Parkinson e tem tremor. Dor é um sintoma mais frequente em Parkinson do que tremor. E o DBS melhora também a função de dor porque melhora essa performance muscular de forma global. Você está falando, então, que o DBS é mais abrangente do que a palidotomia. Assim, ela é mais abrangente do que a palidotomia porque o núcleo subtalâmico converge um monte de informações, inclusive informações que vêm do globo pálido. Entendi. Tem um feixe de nervos que sai, que sai de lá a dança lenticular, né? Verdade. Leandro, a dança lenticular que sai do globo pálido e que vai para o núcleo subtalâmico. ela converge também funções que vêm do cerebelo, informações que vêm da medula, informações que vêm do núcleo rubro. Olha, a quantidade de estruturas envolvidas no núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico hoje é mais utilizado para a DBS por causa da quantidade de informações que você consegue modificar de uma vez só. Agora, quando que você opta pela palidotomia e quando você opta pelo DBS? Quais são os critérios? Se você tem um sintoma unilateral, de um lado só, de um lado só, se você tem uma predominância de sintoma de um lado só, se você precisa modificar a função de um lado só, porque essa pessoa tem um sintoma de Parkinson muito assimétrico, a pessoa tem que tomar muita medicação para poder melhorar a rigidez, a braticinesia, até o tremor de um lado só. Se você reduzir esses sintomas de um lado, a quantidade de medicação que essa pessoa vai ter que tomar é menor. Então, e a palidotomia tem vantagem que depois de passar dessa primeira fase de reformulação do circuito, você pode fazer do outro lado. Podendo melhorar, podendo melhorar cronicamente, sem nenhum implante, e sistemicamente. o que aconteceu com o surgimento do DBS, o DBS surgiu no mundo, o professor Raul Marino já fazia DBS implante de estimulação de córtex do cerebelo, acho que em 1979, 80, para tratar a epilepsia. Verdade. Eu lembro de até ter visto alguns filmezinhos de raio-x e descritivos lá no IPQ. E o que acontece é que em 1987 foi a primeira marca com relação ao DBS quando ela começou a se tornar mais viável, porque inclusive os equipamentos melhoraram. Segundo, em 1995 o DBS foi liberado pela Agência Reguladora Americana para implantar no globo pálido interno para tratamento da doença de Parkinson e da distonia e das dissenesias. Depois, em 2002, para núcleo subtalâmico e aí hoje é utilizado para epilepsia, para toque, para ataxia, para tremor essencial, tremores sintomáticos e doenças de Parkinson. Então, o paciente que tem condições de ser assistido porque mora perto, porque exatamente o que você falou, uma pessoa que mora no interior do Amazonas, que não tem condições financeiras, que vai pegar um barco, vai levar dois dias de barco para poder chegar a Manaus, por exemplo, para conseguir pegar um avião para poder vir para cá, fica difícil você fazer um procedimento. Tem que ter um acompanhamento mais de perto. Mais de perto. Então, esses procedimentos de interrupção de via são muito eficientes e podem ser utilizados nesse tipo de doente. Como é que é a cirurgia, Kleber? De DBS, como é que é? Ela é uma cirurgia de etapas. É uma cirurgia de etapas. A programação prévia, você precisa ter exames de imagem que possam ser co-registradas, de preferência algumas sequências próprias de ressonância magnética, que delimitam bem as estruturas, digamos, o núcleo subtalâmico. E aí, com essas informações, o doente é colocado um arco fixo na cabeça desse doente. Aí ele faz uma tomografia. Mas por que a tomografia, se você tem uma imagem na ressonância, é muito melhor do que na tomografia? É porque a ressonância magnética dá precisão de estruturas e uma quantidade imensa de informações que você pode extrair dela. Mas ela não tem precisão espacial. A orientação espacial é fundamental você fazer a tomografia. E a estereotaxia, a estereotaxia é isso, é você localizar um ponto no espaço. É como se você for na... A chaga de Shackleston, acho que vocês já ouviram falar dessa história que ele saiu da Antártida com o barquinho a vela e o sextante ele tinha que acertar uma ilha ali no meio do oceano. Se você calcula ele um grau para a direita ou para a esquerda se não acerta ele você vai embora, né? Você vai embora no oceano você morre no meio do oceano. Não, e tem um detalhe. É o sextante, eu acho. Exato. E essa questão do sextante é importante porque, assim, se você erra no meio grau o teu erro vai aumentando a partir do momento em que você vai se afastando do ponto de referência que você criou. Sabe o que é fascinante na cirurgia funcional? É a possibilidade de você é você não, assim você tem que juntar uma série de informações de conhecimentos de física, matemática de elétrica e navegador, né? E mecânica e navegador. Então, quer dizer a tomografia ela é fundamental para você acertar o alvo. Uma vez você tem o alvo lá como é que você faz? Aí você escolhe uma trajetória para a trajetória evitar, por exemplo você passar por uma artéria ou por uma veia que pode aumentar o risco de sangramento você faz uma trajetória para evitar passar por certas estruturas que se você passar um elétrico ali a própria impedância elétrica mesmo que ele esteja protegida a simples existência de uma impedância elétrica pode modificar o funcionamento de uma estrutura então, por exemplo a gente evita passar pelo putame porque o doente pode apresentar depois distúrbios comportamentais então, você escolhe uma trajetória uma trajetória viável e conduz essa trajetória o seu eletrodo ali até lá só que existe uma pegando de novo essa informação assim esse dado essa é uma situação bastante interessante que é igual a física quântica a física quântica é o seguinte a física quântica diz que quando você observa um objeto você já modificou aquele objeto então, a gente está observando os objetos colocando os núcleos colocando um fio elétrico nele então, a gente sabe como é a deturpação daquele núcleo com o fio espetado lá com o fio colocado lá o que acontece quando a gente faz esse estudo a gente percebe as alterações que aquela estrutura tem e com isso você consegue encontrar qual a melhor posição de um implante definitivo para você gerar um campo elétrico que cubra aquela região e que vai melhorar as funções que a pessoa precisa para poder conseguir viver melhor com a sua doença isso num espaço de 3 milímetros 3, 4 6 milímetros no máximo o espaço de estudo isso significa que quando nós implantamos um eletrodo num núcleo nós ao criarmos um campo elétrico local nós estimulamos tanto aquele núcleo onde o eletrodo está a ponta do eletrodo está como núcleos adjacentes por isso que depois da cirurgia a regulação a regulação de que tipo de corrente elétrica com qual intensidade etc é tão importante ao longo do primeiro ano porque é nesse momento em que o especialista em neuromodulação que é o neurocirurgião que implanta e alguns neurologistas especializados em neuromodulação assim como o neurocirurgião especializado em neuromodulação ele vai ajustando os parâmetros físicos do eletrodo para poder beneficiar o paciente estimulando não somente o núcleo subtalame como núcleos adjacentes vai criar um ambiente agora me fala uma coisa esse fio com esse eletrodo que você posicionou você estudou como você falou lá anteriormente você estudou exatamente o lugar onde você tem que colocar na cirurgia você faz o estudo neurofisiológico para personalizar a locação ele é ligado ao gerador como é que é isso explica aí pra gente primeira coisa esses sistemas não são wireless eles estão eles tem o fio o contato tem uma capa revestida de material inerte e isolante eles são pequenininhos eles medem 1,25 milímetros de diâmetro e eles são passados por baixo da pele por baixo mesmo bem por baixo mesmo não pode ser passado na pele porque senão ele pode machucar a pele então qualquer machucado na pele pode expor pode expor então ele fica por baixo da pele é feito uma conexão aqui pra poder proteger um cabo de extensor e o gerador é colocado geralmente abaixo da clavícula debaixo da pele aqui na clavícula tudo embaixo da pele tudo totalmente implantado nada superficial e o interessante é que nós implantamos geralmente no lado direito deixando pro paciente se um dia o paciente precisar de um marca passo cardíaco eles estão acostumados a implantar no lado esquerdo então você deixa o espaço pro pra se precisar do marca passo tá lá livre a área me fala outra coisa por exemplo você implantou né você falou na palidotomia leva alguns meses pra criar o DBS você tem melhora depois da cirurgia como é que funciona isso o paciente já percebe que ele tá melhor ou ele vai melhorar com o tempo também tá vamos falar com porcetagens 80 85% das pessoas tem uma importante melhora nos primeiros dias mas é uma melhora que depois ela se desfaz porque ele vai ter a melhora do súbito implante daquela região por exemplo ele leva 30 anos desenvolvendo a doença e de repente você implanta um sistema elétrico que modifica tudo isso então ele vai melhorar ele vai ficar feliz dos dias seguintes só que depois ele fica triste em torno de 3 a 4 semanas porque o efeito vai passando esse primeiro efeito é o efeito da colocação esse efeito vai passando e depois esse efeito de melhora vai ser feito com a reprogramação como ele falou e essa reprogramação é feita em consultório e mudando os parâmetros até se atingir o melhor parâmetro pra ele qual o tempo de reprogramação? assim a fase mais aguda mais intensa então de uns 4 meses 4 meses quer dizer você tem que preparar muito bem o paciente antes da cirurgia ele tem que saber porque ele tem uma melhora ele cria uma expectativa e piora e reprograma e melhora ou seja o paciente sai do centro cirúrgico sai do centro cirúrgico com o gerador desligado sai com o gerador desligado e na maioria das vezes sai com o gerador desligado e o paciente já pode apresentar alguma melhora mas não por causa da corrente elétrica sim por causa do estímulo o professor Manuel sempre fala isso por causa do estímulo qualquer coisa que a gente faça no cérebro por exemplo der um chacoalhão no cérebro os circuitos neurais passam a funcionar diferente isso por exemplo um paciente com tumor cerebral e que tem a doença de Parkinson nós vamos lá operamos o tumor cerebral e portanto nós modificamos transitoriamente o funcionamento dos circuitos neurais porque nós tiramos um processo expansivo no cérebro mesmo que aquele processo expansivo não tenha relação com as vias neurais da motricidade o paciente dá uma melhorada então aquela aquela a colocação do eletrodo provoca modificação fisiológica local que faz com que o paciente se sinta e o paciente pode falar para o cirurgião mas eu estou melhor isso daqui deve ser a corrente elétrica e muitas vezes o cirurgião não ligou ainda está até desligado está desligado então essa melhora não vale ainda não vale como melhora verdadeira porque qualquer chacoalhão no cérebro dá uma melhora aí depois de semanas a meses dependendo do paciente aí o neurocirurgião especialista em neuromodulação ou o neuroclínico especializado em neuromodulação passa a ajustar a corrente elétrica aí sim começa todo o ajuste o que que melhora? bom a longo prazo por isso que todo o resultado nós consideramos resultado a longo prazo por isso que quando nós fazemos pesquisas sobre isso assim como nós lemos a literatura científica sobre isso nós vemos resultado de um ano para saber se realmente aquela melhora é proveniente dos ajustes de corrente elétrica do gerador e do eletrodo bom nós podemos melhorar tanto os sintomas motores da doença de Parkinson como os sintomas não motores da doença de Parkinson em relação aos sintomas motores da doença de Parkinson nós podemos falar que existe uma melhora significativa no tremor aquele tremor que era refratário tal que nós comentamos nós vemos uma melhora importante depois de um ano o paciente melhora cerca de 75% do tremor isso é um dado muito importante porque às vezes às vezes 75% é um índice até melhor do que os próprios medicamentos então isso é um dado muito interessante existem pacientes em que a cirurgia melhora mais do que o medicamento do que o uso de medicamento é uma coisa animadora até mas claro nós não queremos ser sensacionalistas é 75% em torno de 75% significa que tem pacientes que melhoram menos e tem pacientes que melhoram mais a média é 75% tem paciente que melhora muito pouco temos que considerar isso bom segundo o sintoma que melhora é a rigidez a rigidez melhora em torno de 57% a 60% depois de um ano então esses dados que eu estou falando são dados de exame neurológico após um ano do implante de 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 DBS então a rigidez melhora em torno de 57% a 60% dos casos em média bom em relação a bradicinesia que é a lentidão dos movimentos o paciente refere melhora de em torno de 50% após um ano ou seja durante o ano nós vamos ajustando o especialista vai ajustando vai ajustando o funcionamento do do eletrodo ajustando portanto a função dos circuitos neurais do cérebro e depois de um ano a bradicinesia ou lentificação dos movimentos melhora em torno de 50% e o sintoma que mais melhora na verdade o sintoma que mais melhora e é um sintoma que que é muito evidente ao olhar no paciente a discinesia a discinesia melhora de 80 a 90% recorda o que é discinesia discinesia é aquele aquele movimento involuntário são contrações involuntárias que pode acontecer na cabeça nos membros no tronco nos membros inferiores de tal maneira que a pessoa que tem discinesia parece que está dançando parece que está dançando ele se contrai parece que está dançando no ambulatório de doença de Parkinson quando nós passamos quando nós estamos indo para o consultório nós já podemos identificar aqueles pacientes que estão com discinesia porque chama atenção e essas contrações elas ocorrem principalmente num período que coincide com o pico de ação da levodopa não necessariamente seja por causa da levodopa como o Kleber falou mas ela ela acontece principalmente no período de pico de ação da levodopa por vários motivos fisiológicos e a discinesia depois de um ano da cirurgia nós conseguimos observar que cerca de 80 a 90% de melhora em média bom isso tanto se nós considerarmos intensidade da da discinesia assim como a repercussão da discinesia sobre as atividades da vida diária existe melhora de 80 a 90% bom em relação aos efeitos não motores da doença de Parkinson nós sabemos que tem sintomas não motores da doença de Parkinson que nós observamos melhora e tem também sintomas não motores que nós quase não vemos melhora e tem sintomas não motores que nós vemos até um agravamento em algumas pessoas então os sintomas não motores da doença de Parkinson que costuma melhorar é dor o sono o paciente passa a dormir melhor nós discutimos bastante sobre as alterações de sono associadas a doença de Parkinson então os pacientes eles eles nos falam nossa aquelas dores que eu tenho no ombro aquelas dores que eu tenho em região lombar se você melhora a dor você pode melhorar o sono também isso e vice-versa porque tem total conexão aquela fadiga os pacientes com doença de Parkinson eles queixam muito de fadiga e isso não é o Edson Chu que está falando são os trabalhos científicos do HC que eu tive a oportunidade de participar assim como os trabalhos mundiais a fadiga pode melhorar o humor das pessoas com doença de Parkinson o humor pode melhorar ansiedade depressão pode melhorar e de um modo geral se nós aplicarmos os índices as escalas de qualidade de vida nós vemos que existe uma melhora significativa da qualidade de vida do paciente após a cirurgia de DBS e outra coisa importante o que o Kleber falou que é muito importante os pacientes eles querem saber será que a cirurgia cura a minha doença de Parkinson a resposta é não a doença de Parkinson não tem cura porém tem tratamento e a cirurgia faz parte do tratamento da doença de Parkinson assim como o controle medicamentoso assim como o exercício físico a fisioterapia todos fazem parte do tratamento e só nós só teremos resultado bom se nós pudermos lançar mão de todas essas possibilidades é o conjunto e em relação a medicação o que o mundo científico fala e o que que a nossa experiência como médicos que lida com doença de Parkinson o doutor Kleber por exemplo ele lida diariamente com doença de Parkinson o que que a experiência mostra que em média em média se consegue reduzir a quantidade tanto dose como número de medicamentos consegue reduzir em torno de 50% ou seja é bastante melhora muito a qualidade de vida do paciente imagine uma pessoa em que o tratamento medicamentoso já não estava dando conta imagine uma pessoa em que o tratamento medicamentoso já não estava dando efeito e havendo de cinesias de um lado e de outro lado períodos off com mais de duas horas por dia em que a pessoa fica travada sem poder trabalhar sem poder fazer nada somando todos os horários todo o tempo mais de duas horas travado e isso com a medicação totalmente otimizada em relação a dose dando já efeitos colaterais e em relação a quantidade de medicamentos e todos os medicamentos dando efeitos colaterais e a pessoa não aguentando mais os efeitos colaterais aí você opera e controla todos os sintomas como se a vida do paciente retrocedesse cinco anos não curando mas melhorando muito a qualidade de vida mas melhorando a qualidade de vida de um paciente com 60 anos por exemplo produtivo e com cognição boa 2011 no congresso mundial foi apresentado um estudo prospectivo bastante interessante não não dados assim só de pessoas que fizeram DBS de pessoas que fizeram cirurgia então eles parearam grupos por idade por gênero por dose de medicação por tempo de doença por padrão de doença se é um padrão que tem predomínio de rigidez ou um padrão que tem predomínio de tremor e operaram dentro desses grupos pareados um determinado número de pessoas e outros acompanharam clinicamente com todos os recursos de tratamento depois de cinco anos os que operaram estavam muito melhor do que os não operaram olha só ou seja a questão é você tem que indicar a cirurgia nas pessoas precisam dela sim precisou tem que indicar precisou tem indicação não tem contra indicação a cirurgia é excelente método de controle de tratamento da doença e as pessoas vão estar melhor a longo prazo se o paciente tiver indicação de cirurgia temos que pensar na possibilidade porque senão a pessoa está perdendo vida está perdendo qualidade de vida eu achei interessante o que você falou temos que pensar na possibilidade não fazer tem que esperar um pouco tem que avaliar tem que não é não é como você indica uma cirurgia para apendicite retirada de vesícula retirada de um não vamos pensar vamos avaliar vamos fazer isso com critério principalmente através do especialista bem informado e o que que não costuma melhorar após a cirurgia a questão cognitiva então a questão de esquecimento então se o paciente se a expectativa da família e do próprio paciente é em relação a esquecimento há necessidade de nós deixarmos bem claro que o esquecimento não costuma melhorar pelo contrário a questão cognitiva se o paciente já preenche critérios de demência demência é uma contraindicação para a cirurgia por quê porque a cirurgia além de não melhorar nós podemos até desestabilizar os circuitos neurais do paciente e o paciente poder até dar uma piorada então a questão da demência é claro que quem não preenche critério de demência tem esquecimento tem somente um declínio cognitivo leve mas é totalmente funcional esse paciente pode se beneficiar muito ou aquele que tem declínio cognitivo por causa da medicação como você falou por exemplo que usa anticolinético tem que ser bem avaliado ou seja não é todo paciente que tem esquecimento que não pode ser operado pelo contrário alguns pacientes tem esquecimento por causa do excesso de medicamentos esse sim tem indicação de cirurgia porque depois da cirurgia vai até melhorar da questão cognitiva bom e além disso o que não costuma melhorar a questão da dificuldade de marcha e equilíbrio esse é um ponto que se a expectativa da família é de se a maior queixa é em relação a equilíbrio porque cai muito e não consegue andar direito a cirurgia não costuma melhorar porque marcha e equilíbrio requer uma boa circuitaria neural funcionando se já está muito deteriorado a cirurgia pode não ajudar agora se a marcha está difícil porque o paciente está travado vai melhorar da marcha porém se a pessoa tem dificuldade de marcha porque está instável e porque tem alguma apraxia de marcha ou seja desaprendeu a andar por exemplo e portanto não consegue andar nem ficar de pé por apraxia da marcha esqueceu como anda não é a cirurgia que vai fazer relembrar de como anda então tem essa questão a questão da fala não costuma melhorar e as vezes até piora isso perfeito pode até piorar então se a expectativa do paciente da família se a principal queixa for a fala infelizmente esse núcleo o subtalâmico não consegue não consegue promover uma melhora da fala quem sabe né Kleber no futuro nós neurosurgeons quem sabe podemos explorar outros núcleos que possam melhorar a fala existe não a fala mas com relação a cognição até tem um trabalho que está sendo desenvolvido que é bastante interessante existe uma estrutura é chamado núcleo basal de Maynert esse núcleo basal de Maynert é um estoque de acetilcolina ligada a cognição e esse núcleo basal de Maynert se você faz estimulações a baixa frequência ele libera melhor mais esse estoque ligado aos circuitos neuronais da cognição e a pessoa que tem um declínio cognitivo decorrente do Pax melhora olha só coisas novas então assim estava fazendo um estudo de implantar numa mesma trajetória um eletrodo que pegasse o globo pálido interno e o núcleo basal de Maynert que eles são contíguos e aí esse gerador gera frequências diferentes no eletrodo então você coloca uma frequência baixa no núcleo basal de Maynert que fica na pontinha gerando um estímulo que facilite e que impulsione o funcionamento desse núcleo ao mesmo tempo que gerando frequências altas para poder inibir ou bloquear passivamente a transmissão do globo pálido e o que alguns centros do mundo estão fazendo é o seguinte pessoas com indicação de Parkinson mas tem um declínio cognitivo leve e moderado que não faziam uso de medicação anticolinérgica eles implantam no núcleo basal de Maynert e implantam no globo no subtalâmico nós recentemente fizemos um caso olha só olha só o professor Manuel Jacobsen ele estava fascinado por esse núcleo basal de Maynert e da fisiologia e ele contava para mim com assim com os olhos brilhando né da função de melhorar a função colinérgica cerebral muito legal agora vamos falar um pouquinho do dia a dia da vida de um paciente com DBS e só duas coisinhas que também a cirurgia não costuma melhorar que seria alteração urinária que também é uma das queixas não motoras da doença de Parkinson alteração urinária e constipação intestinal ou seja intestino preguiçoso né que também costuma não melhorar na doença de Parkinson as casuísticas tem algumas tem casuísticas mostrando uma certa melhora mas não foi consistente não é uma melhora evidente não é uma melhora assim consistente em algumas pessoas houve melhora em algumas pessoas mas não foi uma coisa consistente bom vamos falar um pouquinho do dia a dia e caminhando mais para o final do nosso podcast como é o dia a dia de alguém que tem DBS ele pode entrar no banco ele pode jogar bola cabecear ele pode ele pode pentear o cabelo ele pode como é que é o dia a dia o que ele pode fazer o que ele não pode fazer por causa do gerador por exemplo pentear o cabelo fazer o cabelo colorir o cabelo descolorir o cabelo fica à vontade fica à vontade depois que cicatrizou que a pele se recuperou fica à vontade acabou tem algum cuidado que tem que ter porque o sistema implantado é um sistema eletrônico entende você não joga bola com o teu celular e você não vai cabecear então você como goleiro você vai defender um chute uma bola colocando teu celular vai estragar o celular então o sistema implantado é um sistema eletrônico e por ser um sistema eletrônico ele é suscetível aos mesmos problemas que outros sistemas eletrônicos tem com relações não pode tomar pancada o sistema os fios podem quebrar isso pode acontecer então ele tem que evitar esportes que fazem isso mas por exemplo a gente tem doentes que praticam mergulho que são esportes mais lentos tem doentes que que salta de paraquedas que não tem contato não tem contato tem doentes que é piloto de avião tem pacientes maratonistas maratonistas então esses esportes pelo contrário é até recomendado sim porque melhora a doença mas que a reabilitação tem que ser global o conceito de tudo que é feito é para a pessoa se recuperar para ela viver melhor e alongar o pescoço pode? não tem o menor problema não tem o menor problema existe um detalhe que é uma coisa que acontece no corpo que as pessoas às vezes precisam entender ao redor de qualquer implante não se gera uma cicatriz se gera um padrão de células chamado epitelioides que é como se fossem células de pele aquele sistema isolado e liso então quando a pessoa se movimenta aquele fio acompanha acompanha a movimentação acompanha a movimentação sem problema nenhum aquilo está incorporado a mecânica corporal da pessoa pode fazer ressonância? pode fazer ressonância os sistemas atuais podem fazer ressonância existem critérios para se fazer ressonância o equipamento tem que ser colocado em módulo de ressonância tem que estar íntegro a bateria tem que estar carregada para não acumular carga e não disparar subitamente mas existe um módulo que pode fazer ressonância até 1,5 3 tesla ainda não existe padrão de segurança para poder se fazer tá e a bateria acaba? pode acabar pode demorar muito para acabar então e aí fala aí para a gente é assim você pode ter um sistema implantado em que a bateria não possa ser recarregada então ela tem uma carga fixa ela dura durante um período que isso depende do consumo né se você tem uma pilha uma lanterna você fica o tempo todo a lanterna ligada no máximo é totalmente diferente de você ligar um pouquinho a lanterna desligar ligar um pouquinho desligar ou seja o consumo da energia estocada na bateria é maior então dependendo do consumo a bateria pode acabar mais rápido e existem outros sistemas que a bateria recarrega por indução você coloca um sistema por cima da pele um equipamento que gera que tem um sistema de rotor ela gera um rotorzinho e recarrega a bateria quer dizer não precisa de abrir para trocar a bateria não sabe aqueles carregadores por indução que você coloca celular por cima um mecanismo parecido com aquele ah olha só olha só e a vida útil do equipamento pois é variado assim pessoas que tem uma doença que consome muita bateria às vezes você consome a bateria um ano um ano e meio as não recarregáveis o tempo médio de troca que a gente tem no HC então de 4 anos e meio 4 anos e meio 4 anos e meio aí você teria que trocar troca do gerador é troca do sistema aqui porque eles são blindados né então a bateria não pode vazar então o sistema ou seja se a bateria acaba e não tem como recarregar você troca o sistema troca o sistema as baterias recarregáveis com devido cuidado duram até 25 anos ah quer dizer se implantam num paciente com 75 anos até os 100 anos até os 100 anos ele tá tranquilo aí ele volta pra trocar a bateria olha tomara tomara que isso seja frequente com qualidade de vida né é permanente os efeitos são permanentes da cirurgia ou também tem a progressão da doença que tiram os efeitos benéficos do DBS pois é o DBS é uma terapia e como toda terapia ela não tem uma ação ela tem uma interação e essa interação depende também das condições do cérebro tem que lembrar que as pessoas avançam na sua doença como aquela história que eu contei né um doente claramente pacionário na vida toda que de repente começa a desenvolver um quadro parecido com uma paralisia supranuclear progressiva atrofia mesencefalo ou seja o cérebro dele piorou então depende um pouco da condição da evolução da doença e isso é muito individualizado o que a gente sabe é o seguinte as pessoas que tem indicação que operam estão melhor e vão ficar melhor e principalmente vão viver aqueles anos melhor quer dizer você vai dar qualidade de vida por anos para o paciente ou seja em relação a esse tema é importante salientar que os efeitos da cirurgia eles podem ser permanentes a vida toda dependendo do paciente então tem pacientes em que a doença está estável em que a doença está estável progredindo pouco e portanto os efeitos da cirurgia durarão a vida toda e tem pacientes em que a doença progride e acaba degenerando outros sistemas neurais e portanto aquela portanto os efeitos da estimulação acabam diminuindo então a resposta é depende do paciente e nós sabemos que o importante é que de um modo geral de um modo geral os estudos mostram que a doença de Parkinson propriamente dita não encurta a vida do paciente piora a qualidade de vida mas não encurta a vida desde que tratado adequadamente desde que o tratamento seja apropriado com muita terapia física e muita reabilitação pra que os sistemas neurais e músculo esquelético do paciente não degenerem com o tempo vocês dois já falaram isso mas essa é a última pergunta antes de a gente passar pras novidades é a cirurgia necessariamente não tira a medicação do paciente às vezes tira às vezes tira conta aí pra gente às vezes tira é assim aquilo que ele falou assim eu diria que pelo menos 70% dos doentes reduzem 50% a medicação reduz a medicação mas ele continua tomando continua tomando só que tem um detalhe assim a cirurgia ela não vai suprir toda deficiência de dopamina que a pessoa precisa ela precisa produzir quimicamente dopamina então às vezes você tem que dar uma dose de medicação pra poder suprir essa deficiência de produção de dopamina e todo o conceito de tratamento é um conceito de proteção o conceito de proteção é existem realmente algumas substâncias existem realmente alguns medicamentos que tem claramente um efeito protetor contra a evolução e a piora da doença então pra essas pessoas continuam-se usando essas medicações protetoras então você associa associa medicamentos mas uma parte das pessoas reduzem a medicação retirar totalmente não é a regra não é a regra né mas dependendo do paciente por exemplo o paciente que tem muito efeito colateral e se o o DBS e a atividade do DBS estiver dando conta das necessidades do organismo e o paciente tem muito efeito colateral acabamos tirando completamente sim sim quer dizer se o paciente ele sofre muito com a medicação isso então dependendo do caso isso pode acontecer mas não é a regra nós já tivemos casos que nós operamos pra poder aumentar a medicação ah olha só por quê porque ele tinha de cinesia com doses mínimas aí você retira de cinesia aí você repõe o que ele está precisando você melhorou de cinesia e aí ele pode aumentar a dose sem os efeitos colaterais da cinesia muito interessante por isso que o tratamento é individualizado e a indicação da cirurgia ela ela não é só o que nós falamos agora uma vamos falar um pouquinho do futuro você falou quando você fala em DBS você fala de neuromodulação ou seja você através de estímulos não a palidotomia o DBS você através de correntes você manda uma corrente maior e inibe a corrente ruim lá naquela via agora nós vamos falar uma coisa uma novidade aí que é o RAIFU né você vai falar o Edson vai falar o que que é o RAIFU e pra que pra onde caminha as indicações com o RAIFU na doença de Parkinson tá vamos primeiro falar sobre neuromodulação você gosta de chá eu mais ou menos não tá vamos pensar numa pessoa que ama chá só que digamos assim uma pessoa que gosta de tomar um chá verde mas não gosta da sensação amarga do chá verde a pessoa vai lá e coloca um produto doce um adoçante ou um açúcar tá quando ele faz isso aí ele toma nossa tá agradável aí ele tem prazer tem prazer você tirou o amargor do chá não você fez com que o cérebro priorizasse um estímulo doce e inibisse aquele estímulo neuromodulação é você mudar prioridades é você modular e modificar a função palidotomia é neuromodulação você fazer por exemplo uma medicação você fazer por exemplo utilização de um medicamento rotigotina ou promepexol e que tem o efeito similar ao efeito da dopamina é modulação você tá modulando quimicamente o cérebro então o que o que a neuromodulação é uma palavra muito mais ampla do que meramente uma corrente elétrica aplicada neuromodulação é tudo que modifica as áreas de funcionamento do cérebro e prioridades quando você tem dor isso por isso você bota o tato pra a prioridade de você ver o tato e passar a dor por isso que massagem acupuntura exercício físico são técnicas de neuromodulação no caso acupuntura uma técnica invasiva de neuromodulação e o exercício físico uma técnica não invasiva de neuromodulação mas você falou sobre o Raifu o Raifu é um sistema que foi criado pra você fazer uma ablação sem invadir vamos lá vamos traduzir isso vamos traduzir isso vamos começar um pouquinho da história das guerras quando se passou a a a esses submarinos que pudessem torpediar navios tá então um submarino atirava e acertava um navio e o navio começava a afundar aí os marinheiros pulavam na água e um segundo torpedo um segundo torpedo atingia o navio o que que acontecia muitos daqueles marinheiros que estavam na água morriam morriam por explosão de vísceras internas vocês que lidam com o tração sabem isso muito mais do que eu desculpa assim estou ensinando bispo a rezar missa entende então assim o que que o se você utilizar e você controlar essa onda e você controlar essa onda colocando essa onda numa forma muito intensa num ponto focal pequenininho de 2, 3, 4 milímetros eu consigo fazer uma ablação daquela região ou seja eu consigo modificar a função daquela região mas você invade você não penetra o crânio o raifu você coloca um aparelho de esterotaxia vai para um aparelho de ressonância você já fez uma tomografia para poder medir a densidade óssea do crânio se acopla as duas imagens como se faz numa cirurgia esterotática de um DBS por exemplo e num aparelho de ressonância você programa o sistema para poder atingir aquele feixe de ultrassons por mil efeitos de ultrassom não é elétrico não são mil e 32 transdutores de ultrassom que convergem para um único ponto muita energia é muita energia convergindo para um outro ponto e essa energia pode ser controlada porque você mede e vê a temperatura na hora e o neurologista está lá examinando a pessoa na hora então é um procedimento no qual você faz a interrupção dessa via você faz a modificação dessa via você introduz uma ablação mas você não invadiu o crânio da pessoa você não precisou de abrir um eletrodo passar por lado por baixo da pele ou fazer uma palidotomia também que você faz por estereotaxia mas você tem que invadir tem que invadir mais ou menos acho que você usou uma ilustração na tua aula para concentrar energia quando a gente fazia aquelas maldades quando era moleque que pegava uma lente e concentrava em cima de uma formiga para matar a formiga assada eu nunca fiz isso Raifu significa Raifu significa ele botou essa ilustração na aula dele acho que ele fazia isso ou para acender um fósforo bom Raifu significa no inglês Raifu significa alto e de intensity ou seja intensidade F de F F de focus e U de ultrasound ou seja ultrassom focado de alta intensidade ou seja é uma técnica em que se como o Kleber falou em que se foca a energia do ultrassom porque a energia do ultrassom se ela estiver espalhada cada feixe tem a sua energia mas quando nós focamos em um único ponto todas as energias se somam ou seja nós conseguimos dar uma grande carga de energia num único ponto aí mais ou menos nos anos 80 1980 foi a publicação nos anos 80 descobriram que ultrassom a energia de ultrassom ou seja energia mecânica na frequência de ultrassom ele consegue passar a barreira óssea craniana nossa quando descobriram que a energia do ultrassom consegue passar e nós conseguimos analisar essa energia a ultrassonografia transcraniana se desenvolveu o Niasli de lá na Suíça né isso por isso que o Doppler transcraniano se desenvolveu muito inclusive a ultrassonografia transcraniana para gânglios da base substância negra para diagnóstico diferencial entre doença de Parkinson e parcionismo atípico se desenvolveu nos últimos anos e concomitantemente as cirurgias por ultrassom focado começaram a se desenvolver inicialmente conseguiram verificar conseguiram verificar que se consegue produzir lesões até relativamente grandes no início foi em animais de experimentação só que não dava previsibilidade do local só que recentemente de anos para cá conseguiram focar e não somente focar monitorar o local do foco monitorado por ressonância magnética e portanto dos diferentes núcleos e monitorado por uma sequência na ressonância magnética que se chama sequência de termografia ou seja uma sequência que se consegue medir a temperatura do núcleo cerebral que nós estamos focando a energia ou seja nós transferimos para determinados núcleos que nós queremos do cérebro uma quantidade de energia capaz de elevar a temperatura e provocar a coagulação das proteínas desse núcleo que o Kleber explicou como ablação isso é ablação ou seja nós aumentamos a temperatura do tecido provocamos uma ablação ou seja desnaturação das proteínas e portanto nós provocamos sem precisar cortar a cabeça e sem precisar furar o crânio nós chegamos no núcleo através da energia de ultrassom numa precisão milimétrica por quê? porque durante a cirurgia o neurocirurgião ele consegue monitorar onde que ele está esquentando qual núcleo em que ele está promovendo aumento da temperatura e caso o foco esteja em outro ponto nós paramos a cirurgia e nós reprogramamos como a energia de ultrassom o feixe de ultrassom vai entrar para o espaço intracraniano então até agora como o Kleber falou os núcleos que nós podemos atingir são os núcleos mais profundos justamente os núcleos que nós precisamos então é possível nós chegarmos no núcleo subtalâmico é possível nós chegarmos nos núcleos talâmicos por isso que o tremor essencial é uma indicação importante é a indicação clássica isso nós conseguimos fazer capsulotomia na região da comissura anterior que é uma das indicações para transtorno obsessivo compulsivo cirurgia psiquiátrica isso que não se consegue tratar medicamentosamente e com e não se consegue controlar com com psicoterapia mais tratamento medicamentoso a cirurgia é uma das possibilidades claro tudo atualmente dentro de protocolos de pesquisa bem estabelecidos e rígidos é nós falamos de ultrassom nós falamos de corrente elétrica e para finalizar a gente podia falar de corrente magnética só uma coisa com relação ultrassom que a grande vantagem do Raifu é que você pode testar porque como a lesão ali é feita por temperatura que aumenta você faz uma primeira lesão que os neurônios param de funcionar mas não são destruídos você faz uma temperatura controlada digamos 42 44 graus e examina se a pessoa não tiver nenhum efeito aí você faz a aplicação para poder lesar provocar a lesão por temperatura perfeito porque inicialmente você pode transferir uma carga de energia que só que dá que dá somente uma parada funcional aí estando no local clinicamente falando aí sim podemos podemos transferir uma carga de energia para promover a lesão ou seja antes de nós lesarmos nós sabemos onde que nós estamos através da termografia e nós também podemos transferir uma carga de energia para modificar a função e nós fazemos o exame neurológico no paciente e uma vez estando funcionalmente no ponto adequado aí sim nós podemos lesar interessante que o paciente sempre participa da cirurgia ele é altamente participativo a gente sempre comenta olha só nessas cirurgias mas você não é paciente não é o ator principal e você não é o ator principal o paciente ele que vai dizer melhorei não melhorei vamos falar agora da magnética do TMS tem indicação de TMS explica rapidamente pessoal o que é TMS como é que você aplica o TMS no paciente com Parkinson na realidade o TMS você gera um campo magnético energia magnética só que tem que lembrar o seguinte a própria luz e a própria corrente elétrica elas são eletromagnéticas então quando você gera um ponto focal magnético naquele ponto focal você modifica a corrente elétrica então como o cérebro é uma circuitaria eletrônica digamos assim ele pode ser modificado através de aplicação de campo magnético campo magnético na superfície uma penetração que pode ser modulada ou controlada tem algumas indicações sim algumas indicações dentro do contexto de reabilitação porque isso é importante às vezes um doente que tem uma dificuldade para caminhar que você pode fazer uma estimulação da área que complementa o movimento na superfície do cérebro facilitando esse movimento e facilitando o trabalho de reabilitação você pode utilizar esse sistema por exemplo de estimulação magnética no doente que como secundariamente o Parkinson tem um quadro de depressão você utiliza inclusive é liberado pela agência reguladora no Brasil para tratar depressão para tratar depressão depressão é a indicação clássica né depressão é a indicação clássica porque exato você modifica temporariamente aquela função você otimiza a medicação e otimiza a reabilitação então ele é pode ser aplicado no cerebelo por exemplo para pessoas com dificuldade para caminhar em que você modifica ali o funcionamento do cerebelo e esse funcionamento não é um funcionamento destrutivo é uma alteração em que você gera uma corrente que estimula aquela função ela vai se tornar mais ativa mais ávida por conexões e pelo funcionamento e aí por incrível que pareça a repetição disso daí pode fazer com que a plasticidade cerebral se modifique criando um aprendizado olha só ele reaprendeu o que ele esqueceu o que ele esqueceu que é marcha enfim outros movimentos automáticos muito legal e quem sabe aí no futuro se a gente repetir o podcast daqui a uns 5, 6 anos a gente vai falar do low food também né que é o ultrassom também é o ultrassom como o TMS né base intensidade que também pode provocar modificações das funções eu e o Edson a gente faz doper transcraniana há muito tempo e as vezes a gente está fazendo exames com a onda de ultrassom lá o cara começa a dormir fica mais que ela já quer dizer até aquela onda pode modificar alguma coisa né e existem certos protocolos a gente não pode por exemplo ficar com um transdutor de 1 megahertz muito tempo no cérebro porque esquenta a gente sabe que esquenta e pode modificar a função ou seja nós temos várias efeitos dessas diferentes ondas que a gente falou falamos de elétrica falamos de ultrassom falamos de magnética bom chegamos ao final do nosso podcast gostaria muito de agradecer a presença de vocês você quer dar uma última palavra para o nosso público a respeito do tratamento cirúrgico da doença de Parkinson que é bom que não dá uma amarrada aí para o nosso público é importante em algum momento algumas pessoas pensar elas vão se beneficiar muito o DBS não é um procedimento para todos porque para algumas pessoas vai prejudicar mas para aquelas pessoas que tem indicação que vai melhorar é um procedimento espetacular bem executado e depois bem controlado vai ajudar muito acho que é sempre perguntar para o seu médico sempre perguntar para aquele que está cuidando de você que está assistindo a fazer uma proposta de tratamento e se tiver indicação incluir o DBS nessa proposta de tratamento DBS mudou a vida do Parkinson naqueles pacientes que tem indicação cirúrgica Edson é importante as pessoas saberem que doença de Parkinson hoje em dia virou uma doença crônica é uma doença que tem tratamento é uma doença que tem muitos Parkinsonianos andando na rua e nós não percebemos que são Parkinsonianos ou seja é uma doença que tem tratamento tem como controlar e nunca esquecer dos pilares do tratamento que é tratamento medicamentoso tratamento de reabilitação física e exercício físico ou portanto acompanhamento multidisciplinar o tratamento cirúrgico pode criar vida para o paciente portanto não se esqueçam que tratamento cirúrgico é uma possibilidade por uma parcela dos pacientes e portanto quando o medicamento e a atividade física não estiverem mais suficientes pensar na possibilidade cirúrgica muito obrigado a você que assistiu esse programa nosso segundo programa da série Parkinson próximo programa nós vamos falar de reabilitação através da fisioterapia no paciente de Parkinson se você gostou do nosso do nosso programa inscreva-se no nosso canal dê o seu like comente compartilhe os vídeos muito obrigado Kleber muito obrigado Edson até a próxima até a próxima Tchau Tchau